Então, não há capital sem a exploração do trabalho, não há capital sem o Estado que vai organizar e criar as condições para ampliação do capital e também sem a cooptação da subjetividade. Então, a política que não tem... A política democrática burguesa é limitada, porque ela quer transformação, entre aspas, mas mantendo o Estado e a produção burguesa. Essa é a política limitada. Mas é necessário negar essa política e negar o Estado, ou forçar o Estado a tomar medidas contra ele. Como? Uma política que não é a política democrática burguesa. Ou seja, não pode ter revolução, socialismo, mudança sem política. Então, Marx não nega a política, nega uma forma particular de política. Porque o homem é também um ser social e político. E aí, o que a política é uma scratcha?